Música Olá amigos do grupo Super Poker, estamos em mais uma edição do Carona com o Vitão Dessa vez uma carona especial com um homem que acaba de ganhar um bracelete Quer dizer, já faz um tempinho que ele ganha um bracelete, faz 5 dias Você está indignado, porque faz 5 dias que não ganha um bracelete, segundo as palavras dele mesmo Meu convidado é nada mais nada menos que Tiago Nishijima, o Tiago Decano Alô você hein, salve 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 meus amigos E aí Malandro, como é que está a sua vida 5 dias depois do seu bracelete? Feliz né, muito feliz A felicidade tomou conta de mim Cara, a ficha foi cair só no dia seguinte, depois daquela festa toda que a gente fez Eu chorei bastante lá ao acordar, caiu a ficha do que tinha acontecido Nesse baita presente que Deus me deu E mais do que isso, a amizade sincera de todo mundo As mensagens da galera que estavam no Brasil Essa torcida não existe E é isso que eu mais valorizo A gente vê tanta gente ganhando no Brasil Tanta gente não, mas a gente vê algumas pessoas ganhando um bracelete Todos os dias durante a série E que é uma palavra totalmente diferente do que eu vivi Então, eu só tenho a agradecer a vocês E graças a Deus que eu sou merecedor de tudo isso Cara, bacana, você principalmente no 5-handed Depois que você deu as duas dobras, você entrou com os big blinds ali Dobrou, pegou aquele eyes eyes, estava ali logo atrás de você E acompanhei Você depois disso, andou, jogou o 5-handed Parecia que você estava jogando xadrez Que era um jogo que não tinha a influência da sorte do baralho Você dominou demais a mesa final Você fez alguma coisa de diferente, seus adversários deixaram de fazer alguma coisa Você percebeu? Conta pra gente como é que foi essa parte do jogo aí Você morreu os caras Na verdade, o que eu percebi até Eu estava dando uma olhadinha no streaming Que ficou gravado Tem uns vídeos pra quem quiser Depois eu vou colocar na fanpage lá Mas se você acessar a página do WSOP Você vai na parte de vídeo Você consegue ver a minha mesa final inteira com as cartas reveladas E eu estava dando uma olhada tanto num dia como no outro E faltou muita ousadia pro pessoal Faltou tribetar light Faltou roubar de um botão O que eu tomei de... O que foldaram de botão nessa mesa final Não tem... Lógico que o cara tinha 10 e 5 Pô, mas tá no botão, né? Vamos tentar um pouco É Tava 5-handed O primeiro cara a falar Que ia demonstrar muita força subindo ali Com o stack dele Foldou mais de 5 Então tem coisas ali que... Que quando falta ousadia Quem é um pouco mais ousado Quem tá concentrado e focado pra ganhar o bracelete Acaba... Acaba se dando bem Lógico que muita coisa deu certo É... Tem... Tem coisas ali que são o time do jogo ali Que acabou dando certo Mas... Eu não me arrependo de nenhuma decisão Que eu tenha tomado ali E isso é o mais importante Bacana Vamos voltar um pouco no tempo Em 2012 você fez uma mesa final aqui Em Las Vegas Na World Series Com o Antônio Sfandiar Inclusive Como é que foi tua vida Depois daquela mesa final Até chegar a essa mesa final? Você inventou algumas coisas novas aí, né? O coaching Essa coisa toda De lá pra cá E... Na verdade O pôquer é um jogo muito dinâmico Que... Tá toda hora É... Se alternando aí E se você não tiver Jogando Com frequência Você acaba ficando muito pra trás, né? É... O coaching também me ajudou muito O... O fato de dar coaching Aí eu acabo aprendendo bastante Com outros alunos Que são muito bons também E também Mesmo aquele aluno Que não tem tanta experiência Só de eu saber Qual a linha de pensamento dele Já me ajudou bastante Então o coaching Sem dúvida As aulas que eu dei As... Muitas aulas que eu dei Durante esses anos Esses últimos dois anos Principalmente E me ajudaram bastante Agora Essa mesa final Essa terceira mesa final Que eu fiz Realmente Eu senti Que o peso Nas minhas costas De ganhar O peso era zero Foi algo até Mas é um peso Que você se colocou Que você Se tirou Ou é um peso Que a... Foi natural O público Teus amigos Nós da mídia A gente também Tirou de você Então Eu não sei Porque Das últimas duas vezes Na... Essa era A mesa final Mais improvável De eu ganhar Porque eu estava Muito short No começo Exatamente E... Na primeira Eu cheguei Chip leader Ou cheguei Segundo em ficha Praticamente Com o começo Mais ficha No primeiro Fiquei em terceiro Podia ter que ir em quinto Porque eu não acho Que eu joguei bem A primeira mesa final Joguei razoável Não joguei tão mal assim Mas joguei Não joguei O meu melhor Na segunda mesa final Acabou ficando muito Short Os blinds ali Eles alteraram a estrutura Isso acabou me prejudicando A lógica prejudica Todo mundo Mas naquele momento Ali Talvez eu não precisasse Chovar um Ice Valet Que eu chovei Ali no Race Steel E acabei encontrando O Valavala E fiquei em oitavo E a... Só que O que eu sinto É que nessas duas mesas finais Nessas duas primeiras Eu mesmo me cobrava muito Eu falei Não Talvez você não tenha Outra oportunidade Ou então é raro Chegar Numa mesa final Eu sei o quão difícil É chegar numa mesa final E... Então eu me Ficava me cobrando Não Tem que ganhar Tem que ganhar Tem que ganhar De qualquer jeito Tem que ganhar Tem que ser um agressivo Da mesa Essa mesa final Essa terceira Eu joguei muito tranquilo Não sei se É uma coisa Acho que é muito Da experiência Que a gente acaba Vivendo Mas eu joguei Muito tranquilo Peso zero Se caísse em quinto Estava tranquilo E principalmente Eu não olhava Nem Eu não cheguei Olhado Eu fui olhar Só depois O que acabou O money jump Então a diferença Do quinto Para o primeiro Então do quinto Para o quarto Para o terceiro Eu estava tão focado Em ganhar Que eu falei Bom, vou fazer o meu melhor Para ganhar Não quero saber Se DCM Não quero saber Se vale a pena Ou não fazer Tal jogada Qual jogada É melhor Para eu ganhar O torneio E foi isso que eu fiz Tanto que Na mão do Que estava Three handed O Silvia podia eliminar Um jogador grego Com um rei 5 Contra 4 e 4 E eu estava torcendo Para o grego Que tecnicamente É um pouco mais fraco Não que fosse um mau jogador Mas é longe disso Até porque ele tem Muitos ganhos na carreira Mas estava mais na emoção É, eu sei que ali no pós-flop Ali no heads up Eu ia conseguir mais vantagens Sobre ele Do que com o Jesse Então eu estava torcendo Imagina Você está em três Torcer para ninguém cair Né Para você continuar Para continuar explorando isso Então Eu estava muito focado Em ganhar E graças a Deus Tudo certo Ô cara E como é que você está prevendo Que a tua vida Seja aí Depois dessa Depois dessa World Series Você ainda tem alguns eventos Para jogar Ainda tem o meio-evento Tem muita coisa para Para acontecer aqui E Mas como que você está prevendo A tua vida Depois disso aqui Vitão É Minha vida não vai mudar muito Inclusive se Eu ganhar Por exemplo Outro bracelete Ou se Virar um November 9 É E vou dizer que nem o bracelete Mudou tanto assim Lógico que Como em qualquer esporte Como em qualquer coisa Na vida que você faça Profissionalmente A gente vive De resultados Né Então quando você Ganha um bracelete Quando você tem Um resultado expressivo Principalmente Num Num torneio De 3 mil dólares Da WSAP Que estava A nata do field Né Acho que foi um torneio Disparado Que eu enfrentei Os melhores jogadores Ali para Para conseguir ganhar Então A gente vive De resultados Né Então Muda Muda O respeito Que você tem Perante os Seus adversários A torcida Acaba te vendo Ah pô Quando já ganhou Um bracelete Então A conquista É muito importante Nesse sentido Agora Mudar drasticamente Alguma coisa Na minha vida Eu não acredito Eu acredito que eu vou ter Mais trabalho Para fazer Eu vou ter mais coaching Para dar Vou ter A turma vai querer Se pintar alguma oportunidade De patrocínio A gente vai estudar Mas eu acredito Que não vai mudar Tanto Assim No meu Dia a dia O que eu mais gosto De fazer É Jogar Em primeiro lugar Viajar E dar aula Então Acho que Essas 3 principais Coisas da minha carreira Não vão Ter mudanças significativas Não É Eu queria Lembrar Até De uma conversa Que a gente teve Muito tempo atrás Até Não sei se você lembra Mas onde você Criticou muito O pessoal Que pegava o patrocínio Pelo patrocínio Isso faz 4, 5 anos E mostrou Uma maturidade Muito grande Tua E você continua Pensando Do mesmo jeito Tenho certeza disso Não vai ser Qualquer proposta De patrocínio Que você vai aceitar Na verdade Eu penso assim E eu acho Que é como O pessoal Deve visualizar isso Tanto Isso Eu acredito Até que foi Uma coisa Daquela briga Do Poker Stars E do Full Tilt Na época Isso Foi exatamente Eles brigando Eles queriam Colocar Quanto mais O pet Na blusa De cada jogador Quanto mais Patrocínio Colocassem Na mesa Só que Eu vejo Pouquíssimos Jogadores Patrocinados Que Realmente Trabalham A marca Quando você Recebe um patrocínio Quando você Cola um pet Na tua camiseta Você tem que trabalhar É uma grande Responsabilidade Você tem que Ser o embaixador Da marca E fazer acontecer Fazer com que Aquela marca Tenha grande sucesso Naquele público-alvo Que ela espera Que você atinja E então Isso Eu vejo Pelo A cara Principalmente Que estava perto De mim Do Peçanha Ou então De De outros jogadores Que eu Verifico A vida deles É de trabalho Eles trabalham Para o PokerStars Eles são funcionários Do PokerStars Desenvolvem a marca Não sei se Esquece o lado jurídico Mas Eles devem Satisfação Ao PokerStars Por quê? Porque você recebe Um valor X de patrocínio Seja ele qual for Então a partir do momento Que você Bota um Um pet No peito Não importa se você Ganha Um milhão de dólares Por ano Ou se você ganha Dez mil dólares Por ano O que importa Que você vai ter que Fazer acontecer Com aquela marca Se você aceitou isso Você vai ter que ter O teu mesmo empenho E Se dedicar bastante A isso Então Essa era a minha Crítica Eu via que Eu verificava Que muitos jogadores Simplesmente aceitavam Colocar um pet Não trabalhavam isso Ou então aceitavam Migalhas ali Dos sites Para nada Então Era uma coisa Muito Incerta Ali Que eu via Nessa parceria Entre Jogador E Marca Ou site E eu vejo Que isso já está acontecendo De uma forma muito diferente Eu vejo Eu vejo O Bruninho O Foster O próprio Nico Tendo uma outra postura Em relação a Trabalhando 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 com Com afinco mesmo Cara Você Como é que você viu O pôquer brasileiro O ambiente Do pôquer brasileiro Hoje Desconsiderando O bracelete O que o Thiago Decano Vê do ambiente Do pôquer brasileiro E se você acha Que está na hora De a gente também Usar esse Esse brasileiro Para amadurecer Um pouco mais Tipo A gente já tem Dez anos de pôquer No Brasil Acho que a gente Pode pensar Num amadurecimento Principalmente De nós mesmo Que estamos Dentro do pôquer Então Eu vejo O pôquer no Brasil A gente Que é das Antigas Que está nessa Estrada Faz tempo E Eu vejo Que o pôquer Evoluiu demais Principalmente Em relação Aos outros países O pôquer no Brasil Até por ser Ainda discriminado Por algumas pessoas Então algumas pessoas Não entendem Não entendem Do que se trata O pôquer O que é normal Não estou Falando também não O pessoal Só tem Estamos demonizando Ninguém É normal Que você tenha Medo do desconhecido Então que você Tem um pré-julgamento Do que não é Conhecido É isso A gente faz O tempo todo Com outras coisas Que a gente Às vezes não percebe Mas eu acho Eu acho que a gente Cada vez mais Esse amadurecimento Do pôquer Está cada vez Mais presente No pôquer brasileiro Lógico Ainda falta Muita coisa Acontecer Mas eu acho A confederação A confederação brasileira Juntamente com os jogadores Já deram Um grande passo A gente já fez O segundo maior torneio Do mundo Exatamente Não é pouca coisa Depois da WSOP Então Cara, não é à toa O mundo é gigante Se a gente está fazendo isso Se a gente está fazendo Bonito Online Se a gente Pô Ao contrário do ano passado Que até O Foster Que salvou o Brasil No último minuto Ali do Do jogo Esse ano Acho que foi O melhor desempenho brasileiro Disparado da história Sim, sim O melhor WSOP da história Acho que não cabe Nem a gente Discutir Muito a respeito Disso Com quem duvide Porque acho que os números Estão aí Difícil de brigar com números Várias mesas finais De vários jogadores Diferentes E que isso Determina que o Que o talento Não está concentrado Em um, dois Ou três Ali O povo brasileiro É talentoso Lógico que tem jogadores Melhores Jogadores piores Jogadores que lidam mais Jogadores que têm mais experiência Enfim Mas o importante Que a gente vê Muitos jogadores Chegando na reta final Fazendo bonito Levando a bandeira do Brasil Fazendo por merecer A torcida que vocês Aí No Brasil Tem o carinho Que vocês têm com a gente Tá, César Nós estamos chegando No Rio Aqui Pra deixar o Degas Pra jogar o 5 mil Turbo Turbeta cara Turbeta cara Que o homem O homem é muito bom Só pra gente finalizar Uma perguntinha Sobre a vida pessoal O senhor vai casar Está preparado Para o casamento Para dizer sim Para a dona Marina Pois é Pois é Acho que foi a melhor coisa Que me aconteceu Nesses últimos tempos A Marina É Uma mulher fantástica Uma parceira Sem igual E Me deu muito suporte E tudo Tudo que um homem precisa Pra Chegar Pra conquistar O que eu Conquistei Nesses últimos anos E agora o bracelete E Aquela Acreditado lá Por trás de um Grande homem Tem uma Sempre uma grande mulher Não é à toa Então Realmente eu vejo Vejo até Pra quem está Nessa de casa Ou num caso Então de Quem é solteiro Que realmente Você Não o casamento em si Porque o casamento O ano que vem Será só uma celebração Até porque eu já moro com ela Mas será só uma festa Pra Pra galera Uma festa Pros convidados E pra Realmente Concretizar a parte religiosa Tudo mais Mas o Cara Sem palavras Pra Pra agradecer A Marina Quem Viu os vídeos E quem estava na torcida Viu o quanto ela Ela Torceu por mim O quanto ela Vibrou E estava Mais feliz Do que qualquer um ali E Realmente Isso não tem Não tem preço Espero que seja Minha companheira Pro resto da vida A ideia é essa E Estamos sempre juntos Show de bola Malandro Desejo boa sorte Pra você Obrigado Meu querido Tudo que você fizer Estamos juntos Sempre Estamos juntos Desde os princípios E Nossa torcida Pra você Nos próximos eventos E Toca a tua vida Da maneira que você Sempre tocou Que você é um cara Muito 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 bacana E Cara no convidão Vai fechando Com o Thiago Decker O homem Do bracelete A gente vai voltar Com mais convidados Interessantes Percorrendo Las Vegas Do jeito que você gosta Do jeito que você conhece Tamo junto Valeu gente E Up Tchau E Tchau E Legenda por Sônia Ruberti